E aí galera, meu nome é Marcos Inícios e esse é o... Valeu aí pessoal que me ajudou, bastante gente mandou mensagem pra mim tipo... Falando pra mim o que eu deveria melhorar no meu canal. Essa é a segunda parte e última também, falando um pouco do meu aparelho fixo. Se você tá meio boiando sem saber o que tá acontecendo, entra no meu canal e procura lá porque... Gente, além desse vídeo, é o outro e tipo, se não for o outro, é isso, entendeu? Então não tem como errar. Nesse vídeo eu vou falar um pouco pra vocês as partes boas, as partes ruins de usar aparelho fixo. Também vou falar pra vocês do aparelho móvel que eu tô usando agora. Na verdade eu não tô usando agora porque, né, porque eu vou gravar um vídeo com o aparelho na boca. Tipo, oi gente, tudo bem, colochei? Mais ou menos assim que eu ia falar, então não ia fazer isso. E além que eu ia cuspir na tela da minha câmera. É... Vamos falar um pouco sobre o aparelho fixo. É... As partes ruins, gente. É tanto, né? A primeira. Quase sempre eu tava cuspindo gengiva com sangue. Sim, isso aconteceu comigo. Porque, meu, doía demais. Às vezes eu soltava a porcaria, aqueles ferros da boca. E toda hora que eu cuspia, a gente era triste e doía muito. Às vezes eu ficava assim com a boca. A dentista, ela me deu borrar aquelas ceras. Não sei o que é aquilo, né? Parece vela. Tem um negócio de vela pra passar. Não sei. Não sei se é vela. Ah, não sei. É um negócio transparente ou... Ou também rosa. Não sei. Que você coloca na boca quando estiver machucando. Mas assim... Machucava tanto que acabou as minhas. E aí, às vezes, eu colocava o chiclete. Ou nada. Ficava sofrendo mesmo. E assim... É... Vou mostrar pra vocês. Também. O... Gente, eu não sei se eu sou o único. Mas eu fiquei muito feliz quando eu ganhei esse negócio. Fiquei tipo... Meu Deus do céu. Quando tiver meu próprio quarto. Eu vou deixar ele pendurado. Mas enfim... É isso aí. Eu fiquei muito feliz de ter ganhado esse. É... Algumas partes boas de usar o aparelho. É porque você olha pro seu sorriso e você vê as mudanças que acontecem, sabe? Isso é muito bom. Porque tipo... Às vezes tem pessoas que tem um sorriso muito zoado. Aí você pensa... Caramba, velho. Essa pessoa... Tá melhorando. Entendeu? E as pessoas percebem isso. Isso é uma das vantagens. Que o seu sorriso... Ele vai mudando com o tempo. Vai melhorando. E você percebe. E isso vai te trazendo muita alegria com o aparelho fixo. Alô. Sobre o aparelho móvel. Sobre o aparelho móvel. Eu tive umas surpresas com o meu aparelho. Na verdade, eu pedi pra ele um aparelho preto. Um aparelho móvel preto e uma caixinha preta. Tudo preto assim, né? Aí ele trouxe pra mim as cores mais próximas. Enfim, vou mostrar pra vocês agora. Fica tranquilo, tá gente? Porque eu limpei bastante ele. E eu também não usei muito. Tipo... Dentista, eu espero que você não assista isso, tá? Mas enfim. Antes, tipo uma semana antes de eu colocar o aparelho. O meu dentista tinha me falado sobre personalizar o aparelho. E assim... Eu fiquei bem tipo... Pô, posso personalizar. Meu aparelho vai estar mais da hora do que as outras pessoas, né? Mas enfim, não foi bem isso, né? Aí... Ele falou pra mim... Ah, você pode personalizar. Colocar adesivos no seu aparelho. É... Do que você quiser. Pode... Eu até pensei em colocar meu nome. Mas eu pensei... Ah, vai ficar zoado. E hoje eu vejo que eu deveria colocar o meu nome mesmo, né? Porque o que aconteceu com ele ficou bem zoado. Aí, no dia, eu decidi em colocar notas musicais que ele trouxe pra mim o aparelho. Tá aqui. E na hora que eu vi o aparelho, olhando assim de cima, não dá pra ver o adesivo. Porque ele é meio prateado na parte de cima e embaixo tá o adesivo. Olhei no espelhozinho e vi o adesivo. Gente... Deixa eu ver se dá pra ver. Tá vendo esse negocinho rosa? Então, ele colocou um adesivo rosa. Nada contra quem gosta de rosa, tá gente? Mas é... É... Foge das cores que eu gosto. Entendeu? Mas tipo, eu coloco um adesivo rosa bem... Bem mesmo mal cortado. E... Cortado, né? Nossa, gente. Nada a ver. E aí... Deixa eu ver. E ele colocou um adesivo bem feio, gente. Essa é a verdade. Não tem muito o que falar, não. Ficou horrível o negócio. E aí a minha mãe vai tentar ir lá no dentista pra ver o que ele pode resolver, né? Mas assim, gente. Eu estava com um pouco de esperanças quando eu vi esse aparelho desse jeito. Porque eu pensei, né? Ah, vou chegar em casa, pego uma lixa e raspo isso, né? Porque eu pensei que estava na superfície. Mas não, gente. Esse negócio, ele colou na... Entre as duas placas de acrílico. Tipo, o aparelho é duas placas assim e depois faz todo um ódio da sua boca e tal. E aí ele colocou no meio desses dois acrílicos. Então, assim, fica que eu não vou poder tirar. Porque se eu tentar tirar, eu vou quebrar. E se eu quebrar, minha mãe me quebra. Entendeu? Mais ou menos essa é a história. Eu vou ter que usar seis anos da minha vida, isso. Tipo, eu não estou preparado pra ficar seis anos. Seis anos com um adecido desse jeito. Imagina na faculdade, entendeu? Na faculdade, gente. Com o aparelho. Aí eles só usaram e eu falei, deixa eu ver esse aparelho. Aí eu mostro e falei assim, é que lindo. Maravilhoso. Amei esse aparelho. Entendeu, gente? Então vai ser meio assim, né? Então imaginei o que vai acontecer comigo. Era só isso mesmo de ruim. Eu gostei também porque ele me deu um aparelho... Parece ser transparente, mas na verdade é meio acinzentado. Combinando com a caixinha. Que eu achei muito daora. Que é as cores que eu mais gosto. Bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever. Curte o vídeo. Deixa aqui embaixo do vídeo, por favor. O que você achou desse vídeo. E é isso aí. É nóis. Nóis. Falou. Tchau, tchau.